e neste vídeo vou explicar para vocês como é que faz a decomposição de números inteiros utilizando a regra de adição que é unidade milhar centena dezena e unidade simples então se eu tenho um número 3.256 são três unidades de milhar então seria o que 3.000 mais 256 seria o que duas centenas então 200 mais 56 5 o que dezenas 50 e 6 unidades mais 6 então por isso que é 3.256 3.000 mais 200 mais 50 mais 6 dão 3.256 7.825 7.000 seria o que 7 unidades de milhar então seria 7.000 mais 800 8 centenas 800 mais 20 mais 20 duas dezenas mais 5 e quando apresenta dessa forma assim sem nada por exemplo assim ó é 2.052 seria o que 2.000 como não existe nenhuma centena vamos pular para a dezena mais 50 mais 50 e mais 2 e assim por diante mesma coisa seria aqui ó 9.200 e vamos colocar aqui ó 206 seria o que 9.000 mais 200 mais 6 como não tem dezena eu não coloco a dezena na adição então essa que é a regra da transformação por adição 3.256 3.000 mais 200 mais 50 mais 6 bons estudos e tem uma boa sorte nos e tem uma boa sorte nos estudos de vocês aí super abraço e até a próxima e aí e aí e aí e aí